O que a senhora tá fazendo aí? Não viu seu marido entrando? Eu tentei abrir a porta de leve, mas ela tá bancada. Ué, mas por que não faz aquele escândalo como das outras vezes? Mas acontece que das outras vezes, eu fiz o escândalo e meu marido deu o jeito da se ligar e da sumir. Agora eu quero pegar os dois em flagrante. Simples. 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 Simples.